No começo foi assim, muitos ensaios, conversas e atenção redobrada, mas era preciso checar tudo, instrumentos, afinação, ufa, valeu a pena. Hoje com 19 integrantes entre homens e mulheres, na faixa etária de 8 a 20 anos de idade, eles estão lançando o segundo DVD. Com vocês, a banda Absurdos. Existe um silêncio em meu sonho, como se fosse um vento que passa bem calmo. É minha luta, a onda da música me acordou, que sou surdo e sinto assim descoberta. Emoção que é só minha, esqueci os meus impossíveis. A flora aos sentidos é muita emoção, descobre sozinho na vida o som do coração. Como somos bem enxeridos, não podíamos deixar passar em branco esta data. Aí viemos para o Teatro Municipal de Uberlândia. Um corre-corre, entramos nos camarins, xeretamos tudo. Ixi, gente vestindo roupa, gente maquiando e de repente... Aqui embaixo no Teatro Municipal, a agitação é muito grande. Nós estamos nos camarins, visitando o antes da apresentação. E aqui, vem com a gente, estão as professoras. Nós vamos conversar com a Sarita, ela que é a responsável por esse projeto todo aqui. Esse projeto surgiu por, a minha intenção, por ser surda. E aí eu esperava ser uma coisa bem simples, montar um projeto de uma banda, um teclado. E hoje se tornou uma banda muito séria, muito profissional, uma coisa que cresceu muito. E esse projeto, desde 2001, que está sendo desenvolvido. Agora, é o segundo DVD que vocês estão lançando? Sim, porque o primeiro DVD foi em 2010, e aí depois o resultado foi muito positivo. E resolvemos fazer o segundo DVD com música inédita, feita pelos componentes da banda. A euforia, a ansiedade deles para se mostrar o que eles vêm ensaiando há três, seis meses de prática. Das coreografias de todo o espetáculo que está montado, para mostrar para todo o público, é muito grande. Porque a euforia está a mil. Então eles estão tão loucos para saber como que vai ser o resultado de todo esse trabalho que eles vêm fazendo. Como que vocês fazem, até mesmo para mudar a percussão, para entrar um tipo de música? Qual o sinal que vocês dão, como que é? É, nós dá um aviso, sim, ó. Vamos mudar de música. Vamos para lá, vamos para cá. Tem um regente que apoia a gente. Vai para lá, vai para cá. Ele apoia também. A expectativa para esse segundo DVD que vocês estão lançando? Nós estamos super nervosos, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. O apoio da família é importante? Muito importante, que vai estar apoiando a gente no palco. Acompanhamos tudo. Os bastidores do evento. Todo mundo se ajeitando, dando os últimos retoques. Quando a gente vê a coisa acontecendo, o palco pronto, os meninos felizes e conseguindo dizer tão bem com o corpo, com a mão, tudo que sente, toda emoção que sente, para a gente que está aqui na organização, fazê-los brilhar, colocá-los nesse lugar do palco, né? Que na maioria das vezes é o lugar do ouvinte. Para mim é muito especial. Como toda noite de estreia, é comum ter algum convidado. E aqui, ela estava presente. Graziella. Quando eu cheguei agora para passar o som, sabe, os músicos surdos e tocando lindamente, é muito emocionante. Vocês têm que curtir esse DVD, porque todos os nossos problemas, as nossas reclamações, as nossas dificuldades, fica tão pequeno ao ver a alegria, a emoção desses meninos tocando, é uma coisa mágica. Algo em comum existe entre nós dois. Esse mar de sonho é somente para nós dois. Diz aí, Dorcelita, que sensação boa, né? Quem disse que a surdez é empecilho para quem quer alçar voos mais e mais ousados? Não existe barreira para ninguém, entendeu? Que você pode, você pode o seu sonho, a sua vontade. Depende de você perceber qual é a sua relação com esse mundo. São três anos de trabalho, tá, músicas inéditas, composição do próprio grupo, tá, com surdos que fizeram a composição das músicas também. Impossível, impossível seguir em frente Juro que entendo a melodia Diferente pessoa posso ser Tudo pode no novo dia Milagres podem acontecer Que absurdo Sou surdo Sinto algo diferente dentro de mim Meu coração não é surdo Música 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 Música